Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Eu gosto dessa puta, que no sexo interage Se eu dou na xota ela geme, se eu dou no cu ela me bate Se eu dou na xota ela geme, se eu dou no cu ela me bate Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Aí sabe o que ela fez DJ? Ela sobe, ela desce, ela sente e se contrai Quando tá quase gozando, ela perde e soca mais Ela sobe, ela desce, ela sente e se contrai Quando tá quase gozando, ela perde e soca mais Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Eu gosto dessa puta Que no sexo interage Se eu dou na xota ela geme, se eu dou no cu ela me bate Se eu dou na xota ela geme, se eu dou no cu ela me bate Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Aí sabe o que ela fez, DJ? Ela sobe, ela desce, ela sente e se contrai Quando tá quase gozando, ela perde e soca mais Ela sobe, ela desce, ela sente e se contrai Quando tá quase gozando, ela perde e soca mais Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Essa puta é louca, essa puta é louca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Pra mim você é o mais pica danado Colocou na minha pica a camisinha com a boca Colocou na minha pica a camisinha com a boca Colocou na minha pica a camisinha com a boca